Fala pessoal, eu sou Jaguar, esse é o canal Jaguar Bike, estou aqui direto da França, cidade de Nantes em frente a um complexo de lojas muito conhecido aqui em toda a França, de Galerie Lafayette para apresentar uma série de vídeos que estarei postando aqui no canal falando sobre a nova onda da pandemia Covid-19 e estamos novamente confinados eu pedi uma autorização para poder fazer esse vídeo, essa apresentação, muito complicado as lojas a partir de hoje começaram a fechar, somente os mercados estão abertos temos que imprimir um atestado, uma autorização para poder sair e tem que especificar o que é que você vai fazer estamos aqui no inverno e os casos estão aumentando a cada dia, muito complicado então estarei dando mais informações nos próximos vídeos espero que vocês acompanhem aí, vocês compartilhem os vídeos desde já agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal que estão me ajudando a continuar com esse projeto espero que todos vocês aí no Brasil e no mundo inteiro estejam bem e que tudo se normalize, é o que esperamos um abraço a todos, canal Jaguar Bike, estamos juntos deixar vocês com as imagens um pouquinho mais pessoas nas ruas e aguardo a todos vocês nos próximos vídeos aí um abraço e aí e aí